Música Nós estamos aqui no fornecimento, na rua 4, fazendo uma troca de luminárias, de vapor de sódio para a lâmpada de LED. E essa determinação do nosso prefeito de Manaus, da Zé Almeida, vai trazer conforto, segurança e economia para o nosso município. Música A gente chegava em casa, correndo risco, né, pelo devido à escuridão, né, porque luz só tinha daqui para cá, para cá não tinha mais acesso à luz, né, tudo no escuro. Então, agora com essa daí, né, vai melhorar a nossa situação, né, vai prevalecer a nossa segurança também, né, e agradecer, né, ao prefeito da Almeida, né, e parabenizar, né, o trabalho dele, que ele está fazendo agora, né. Música Música Música